Eu sou do mundo Eu sou do mundo Tô sempre em movimento Para que eu não aguento Acho que sou camareão Não quero deixar de sempre ressentir Levando o pé de bom Meu roteiro escrevo por inteiro Aproveito o casinho Levo a vida assim sem medo de me destacar Na noite que não Multiplicidade de desejos Essa é a minha solução Que solução De solução Da velha opinião E de todo machismo Que desfoca a visão De que cada um É um e um milhão De que cada um É um e um milhão De que cada um É um e 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 Parada eu não aguento Acho que sou camarada Não quero deixar de sempre decidir Levanto o cabelo bom O meu roteiro escrevo por mim Aproveito o casamento Não é uma briga assim sem refundir Destacado na multidão Multiplicidade de desejo Essa é a minha solução Que solução, que solução Da velha opinião E de todo racismo que desfocaliza De que cada um é um e um milhão De que cada um é um e um milhão De que cada um é um e um milhão De que cada um é um É um milhão Escrição e Legendas por Quintena Coisa E aí